O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara no dia a dia, entramos na quaresma com a imposição das cinzas. Os 40 dias de quaresma equivalem a 40 dias de retiro, de penitência, de jejuns, de conversão do coração. Quaresma, tempo de mudança. E por isso queremos chegar à Páscoa com o coração limpo de tantas impurezas que machucam a convivência familiar e na comunidade. Os entraves da convivência fraterna devem ser superados e a campanha da fraternidade, justamente é um instrumento para abrir caminhos, portas para reconciliação e retornar ao Senhor com o coração purificado, perdoado, cheio de amor. A temática desse ano é sobre fraternidade e amizade social. Não somos seres isolados. Vivemos em comunidade, numa sociedade onde deve reinar o amor e a justiça, os verdadeiros sinais do reino de Deus. O lema sempre inspirado na Sagrada Escritura. O que orienta nossa vida para a conversão é a Bíblia. Vós todos sois irmãos e irmãs, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 8. Negar esse propósito é um pecado contra a unidade e a comunhão social. A igreja é sinal de comunhão onde comungamos com o coração limpo do egoísmo, isolamento e intimismo. Que as cinzas, sinal de penitência, nos direcionem para uma vida simples e humilde. E aprofundemos nesse tempo a importância da oração, do jejum e da esmola. Que nossos jovens encontrem nesse tempo favorável espaço para aprofundar o chamado do Senhor. Rezemos juntos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.